A serviço do rodeio, recebam Johnny Walker Johnny Walker Alô Aragoiana, salve, salve galera! Johnny Walker Pessoal da frente, como é que tá aí? Boa noite! Olha quanta gente bonita! Salve, salve, boa noite! Pessoal do fundão aqui, como é que tá aí? Boa noite galera! Pessoal dos camarotes da mordomia do Roda P aqui, salve, salve, boa noite! Sem muito lero, lero rapaziada, vamos pro rodeio de boi! Só quem tá feliz dá um grito pra me ouvir! Pra cima, quero, quero, velho! E o que? Pois bem, vocês que me acompanham nas redes sociais aqui, levando as informações todas aqui em nossas redes sociais, né? Eu estou aqui em Barra do Garças, praticamente aqui na casa do Johnny Walker, né? Recentemente, o Johnny Walker passou por um momento difícil, né? Onde ele teve um acidente, onde veio trazer sérios prejuízos, né? Tanto na saúde, como em questão dos trabalhos, né? Johnny Walker, que é o... tem aí um grande narrador de rodeio. Aí, esse mês, praticamente, esses meses agora, existem muitas coisas pra ser feita nas regiões, né? Que são as festas de peões. Estou aqui com o Johnny. Johnny, conta pra nós aí o que aconteceu, como é que foi esse incidente, né? Que eu digo, né? Olha, Zé, eu tava, primeiramente, cumprimentar as pessoas que te acompanham e, de forma automática, acompanham a gente também aqui nas redes. É uma coisa que a gente nunca espera que aconteça, né, Zé? A gente já tinha uma agenda de compromissos a ser cumpridas durante, agora, esses primeiros dias do mês de maio. Mas, infelizmente, Deus quis dar uma freada no nosso trabalho, né? E permitiu que a gente se machucasse pra poder dar uma pisada no freio. No último domingo, cerca de seis dias atrás, então, eu fui ajudar um amigo, um servicinho doméstico. E me desequilibrei de uma árvore, numa altura de uns dois metros de altura. Caí de costas no chão e fraturei duas vértebras da coluna, né? Veio que acima um pouco aqui da bacia. Mas nada de muito grave, né? Apenas repouso. Não afetou nenhum nervo, não afetou a medula. Então, é só repouso pra gente voltar com força total, vai nos próximos dias, pra tentar cumprir a nossa agenda de compromissos, né? Johnny, pergunta curiosa minha. O que representa a vida pra você? Que, às vezes, a gente está com saúde, né? De repente, a gente se encontra em um momento desagradável na vida da gente. Agora, a reflexão que você fez e está sempre fazendo. Olha, Zé, igual eu te falei, né? A gente nunca pensa nisso, né? A gente vem sempre numa rotina de trabalhos, já desde o começo do ano. E, de repente, a gente se vê deitado numa cama. Igual eu acidentei às 11 horas da manhã, fui socorrido, fiquei deitado das 11 horas da manhã até na outra tarde da segunda-feira. Então, foram mais de 24 horas deitado. Não consegui pregar o olho um minuto. Que fica passando todo um filme na cabeça da gente. E agora, como é que vai ser? Como é que vai ser? Liga pros contratantes, desmarcando os compromissos. Uma coisa que não é boa da gente fazer, né? Mas, como eu te falei, né? Às vezes, Deus dá uma freada nesse corre-corre da vida da gente. A gente passa quase que o tempo inteiro correndo, viajando, nos afazeres que a gente tem aqui na cidade, né? Na nossa vida aqui de casa, cuidando dos filhos da casa da gente. E, de repente, se vê numa situação dessa. É lógico que passa um milhão de coisas na cabeça da gente, né? Uma reflexão, sim, é bem provável que passe, sim, da gente talvez aproveitar mais a vida. Dar muito mais valor na nossa saúde. Às vezes, uma dorzinha de cabeça, a gente não preocupa, não vai investigar o que é. E, de repente, pode trazer um mal maior. Então, é um momento de, além da recuperação física, também é uma recuperação mental, né, Zé? A gente faz todo ali um retrocesso na vida, tentando encontrar. Mas, por que aconteceu isso, né? Tava numa vibe tão boa, trabalhando bastante. De repente, acontece isso. Mas aí, depois que o sangue esfria, que a gente coloca os pés no chão, a gente vai ver que tudo tem um propósito na nossa vida, né? Sou um homem muito temente a Deus, você sabe muito bem disso. E acredito que Deus tem um plano especial pra isso, né? Vou ficar aí durante esse mês de maio. Acredito que retorno só no final do mês de maio nas arenas. Mas vou voltar com uma outra visão sobre as coisas, com outros valores da vida, que não tem como não fazer essa reflexão, né, Zé? É, está aí esse bate-papo aqui com o Johnny Walker. Para muitas pessoas que eu, quando eu fiquei sabendo desse incidente que aconteceu com ele, eu fiquei preocupado. Até porque, quando se fala que é um acidente onde coloca-se em risco as vértebras, né? A gente fica com medo de que a pessoa pode ter sequela, ou seja, né? A pessoa acabar sendo, ficando em uma cadeira de rota, né? Eu creio que você também deve ter pensado isso, mas você levou a mente a Deus e Nossa Senhora Aparecida, que eu sei que você é devota a Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que fez com que você realmente, hoje, está aqui, batendo esse bate-papo, levando essas informações. E, o Johnny, o último trabalho que era para você realizar em questão de festa, foi, era o Novo São Joaquim, né? Isso, né, Zé? No dia, ia ser de 11 a 13, né, do mês de, agora do mês de maio, era para estar no Novo São Joaquim. Depois temos mais um outro compromisso, no final do mês, em Campinápolis. Acredito que a gente vai conseguir cumprir, com fé em Deus, essa tarefa. Queria aproveitar, Zé, o alcance que você tem nas suas redes sociais e agradecer todas as pessoas que se manifestaram, ligaram, passaram mensagem, desejando melhoras, se preocupando, se prontificando a prestar alguma coisa, se fosse preciso, né, oferecendo serviços, enfim. Todas as pessoas que manifestaram essas intenções de melhoras, eu quero agradecer imensamente e que Deus abençoe vocês ricamente e quero dizer que logo, logo nós vamos estar firmes por aí, fazendo o que a gente mais gosta, que é levar alegria para todos vocês. Está aí, bate-papo sensacional. Então eu tenho quase certeza que eu e o Johnny, nós vamos estar na festa do peão Ditori Chorel, do Edmilson, né? Que inclusive, eu ia até pedir para ele, para depois ele queira gravar um texto, para a gente estar montando a chamada para o Edmilson, Edmilson que pegou a festa do peão Ditori Chorel esse ano de 2023, toda a comissão lá da cidade de Ditori Chorel. Depois nós vamos até semana que vem, nós vamos lá gravar com o Edmilson, que ele convidou a gente para ir lá, para estar falando desta mega festa. E você tem mais algo a acrescentar? Sim, Zé, eu queria fazer um agradecimento especial a toda a minha família, a minha mãe que está passando o dia comigo aqui, a minha esposa, meus filhos, os meus vizinhos aqui, que sempre estão vindo aqui dando uma força para a gente. E todos os amigos que vêm, a família nesse momento, e os amigos mais próximos, mais íntimos, são o que nos dá alicerce, né, Zé? Os que nos sustentam, que seguram na nossa mão e fazem a gente caminhar com mais firmeza. Então eu quero agradecer imensamente toda a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos aqui, que sempre fazem um café, convidam a gente para poder dar uma caminhadinha. Eu quero agradecer imensamente esse apoio que vocês estão me dando. Johnny, eu, a Tati, toda a nossa família, todos que estão nos assistindo nesse momento, quero te desejar tudo de bom, boa recuperação para você, que Deus continue sempre a levar a você, a sua família, muita paz, muita luz, amor, compreensão, saúde, né, para que possamos estar vencendo aí o dia a dia, que eu sei que não é nada fácil, as coisas não estão fáceis, né, ainda mais ter que ficar paralisado. Se precisar de alguma coisa, conte com a gente, que nós estamos aí para lhe ofertar os nossos trabalhos aqui nas redes sociais. Obrigado, Zé, obrigado a você, a sua família, todos os amigos que te acompanham, e reforço, muito obrigado, logo, logo vamos estar firmes, se Deus quiser. Está aí, gente, finalizando aqui, peço a vocês que não for inscrito, que você possa se inscrever aqui no canal do YouTube, se estiver assistindo pelo Face, seguidora do Facebook, que você continue nos prestigiando, compartilhando os nossos trabalhos, e avisar vocês que é no próximo dia 18, 19 e 20, estaremos fazendo a transmissão ao vivo lá da cidade de Araguaiana, do rodeio, né, 30º rodeio, acho que é o 30º rodeio, acredito que deve ser o 30º rodeio da festa do peão de Araguaiana. Valeu, gente, abraço do coração. Johnny, sucesso para você, para a bebezinha, como é que é o nome dela? Fala, seu nome? Maria. Maria, né, Maria. Maria Filó. Maria Filó, muito inteligente, por sinal. Abraço a você e toda a sua família, e fique com Deus. É o que eu digo? Abraço. É nóis que filma, vocês que assistem. Até o próximo vídeo.